Oh, eu tô no inferno. Inferno? O que? Mano, eu me divirto com o chaco. Eu? Dou risada até hoje. Ainda fica ali, as pernas. Peguei um. Welcome to the map, Indominus. Obrigado pela raid. Ah, mas esses cara é de doze. Ah, mas esses cara é de doze. Ah, é, você me ouviu roncando. Caralho. Também, dois doidos. Eu e o Indonus, quatro horas da manhã. Jogando, né Indonus? Só o Indonus mesmo, pra me fazer... jogar o joguinho lá, pra ele ganhar a graninha. Tá maluco. Fazendo o... o joguinho pra ele lá. Urra! Um beijo, um abraço e eu... Caralho, ele é maluco. Ele ficou até de novo. Tô pegando os caras tudo na alfa aqui. Você já tava caindo no sono, já quando eu saí. Tava pescando os roubalos e tudo. O que é o caso de Indominus? Indominus. O streamer que ficou até nove horas da manhã, jogando Call of Dragons. É... E aí, Barata, e aí, Casice, como é que foi a live do Indominus? Ah, boa! Ele dormiu, ele dormiu. Quero matar a Barata, não. Ai, é muito botão pra apertar. Sim, ele... Só os zumbis. Nossa! Não é papapacu não, rapaz. É pacu. Tem que jogar grenade, né? Tô sacaneando, caceta. Isso é até o papacu dele. É papacu até do meu ex. Ai. Nossa, onde o cara tá, maluco? Sabe, anota isso. Se ano que vem tiver o Just Dance 2025... Ah, não, eu não gosto de parar ou não. Só de começar a suar já fica incomodado. Dois tal, eu até gosto, cara, mas... Ah, mas tá ali voltou. Passou de 26, eu não existo mais. Isso, então eu não consigo ir pra cá, não. Foi mal, porra! Que palhaçada! Aqui não, baby! Costa, time! Nossa, salve todo mundo aqui! Mamacita! Ah, não tem bala! Ah, não dá pra salvar você, amigo. Eu não queria ter usado essa... Espera aí! Que sensação! Hehehe! Aí, a arma não tá pronta! Um Rui, tá vendo? Não sei se o Raposo tá aí ainda. Não tem bala! Gente! Que forgarelo! Fala, meu bolinho! O mais... O mais rio que eu passei aqui foi menos 5. Menos 1! É louco! É louco! Agora tá pra... Caralho, velho! Porra, da onde, mano? O maior frio que eu já passei na minha vida foi menos 18. Nossa! O olho ardia! Parecia que o nariz ia cair, a orelha ia cair... É louco! Vou botar um negócio assim... Pfff! Porra, de bruna caindo! Sua bunda caindo frio? Hummm... Salvei essa porra aqui, pelo amor de Deus! Olha pra nada! Time, nós tem que... Na onde isso? É... Foi quando eu viajei pela casa do meu tio! Cadê cês... Cê tá bem, Dom? Cê vai bem? Toma, filhote! Cê tá bem? Tá bem? Tudo bem? Vou ir pela escadinha aqui, mano! Seus pais tão bem? Sua irmã tá bem? Não é possível, mano! Não é possível! Ó, tem que dar os petelequim! Tinha que dar os petelequim pra... Pra chegar o sangue, né? Sangue de Jesus sem poder! Eu vou por baixo, eu vou por baixo! Fui! Eu tô morto! Pelo amor de Deus! Peguei um! Eu vou chorar! Vou chamar seu professor! Vou te dar uns papas! BX! Dá cara feia! Pega o... E não tem medo, cara! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra! Como diz o... O tirinho... Não tem ninguém, senhor! Tá vendo que... Me desgurpe! Vindo junto! De nada! Um, dois, três e... Abastece! Tá vindo! Ei! Demorou mais pouco! Toma nas costinhas, lixo! Ah, mano! Olha aqui! Passou, passou, Terry! Aqui, Terry! Revivendo aí! Tem mais um chegando! No meu costo! Tem mais um chegando no meu costo! Ixi! Tá vindo aqui na escada comigo, ó! Vou jantar, deixa eu te deixar! Obrigado, Indormis! Obrigado pela raid! E valeu, Tomi! Meu fiote! Ah! Chegou dois! Porra! Nossa! Valeu, doutor! Caralho! Enche de água aí, hidrômetro! Ah! Vai encher de água aí, o hidrômetro! Pessoal! Não existe! Que fodeu! Onde estás? Tô na alfa! Tá todo mundo aqui, ó! Nossa, mano A partidinha foi boa, foi boa Foi boa Tá bom